O senhor me deu a palavra, o relatório é produto do que pensa a maioria, no caso específico do Amazonas, eu já disse aqui, queria repetir, eu não proporei, uma coisa é a minha proposta, que é minha, que é o que eu defendo, outra coisa é a decisão da comissão, que é completamente diferente. Eu, com relação ao Amazonas, não proporei nada diferentemente do que V. Exª encaminhar. Eu estou aguardando que V. Exª encaminhe para que eu diga o limite da minha proposta, não é o que a comissão vai adotar, a comissão depois vai votar sobre cada encaminhamento. Mas da minha parte, ô Presidente Tomar, da minha parte eu estou completamente aberto à colaboração e à materialização de todas as orientações dos companheiros. Esse relatório, ele é longo nessa proposta inicial, porque nós acolhemos tudo de todo mundo. Por isso que ele é longo, ele perde muito o poder de síntese. Mas como essa investigação é uma investigação complexa, multitemática, com muitos personagens envolvidos, paciência, não era o detalhe do tamanho que iria significar a profundidade do trabalho. Mas saiba, V. Exª, que o meu propósito é o mesmo, é o de sempre. Eu quero colaborar e eu não quero colocar nada nesse relatório que não signifique o pensamento da maioria da CPI. Sr. Presidente, por favor.